Eu sou Thiago Nogueira, sou veterinário do Grupo Campo Porto, em Mojimirim. Nós estamos aqui em um pivô, onde as vacas em lactação ficam em sistema de pastejo. Nós estamos aqui com 840 animais em lactação, produzindo uma média de 20 mil litros dia. Os animais ficam em sistema de pastejo e comem um concentrado na pista de alimentação e mais um suplemento na ordem. Hoje o Grupo Campo Porto, na área de pecuária, onde nós fazemos a cria, recria e as vacas em lactação, nós temos 36 funcionários só voltados à pecuária e o total são 102 funcionários. Todos os nossos funcionários da parte de pecuária conheceram os animais, conheceram os bovinos aqui conosco. Então eles são treinados por nós e aprendem todo o nosso sistema de bem-estar animal, de conforto aos animais. Todo o treinamento é feito internamente aqui na fazenda. Hoje na fazenda nós temos 6 pivôs de irrigação, 6 pivôs centrais, onde 3 são voltados para pastejo e mais 3 são para produção de comida. Silagem de milho, soja para rotação de cultura e trigo. Nós temos uma grande área de sequeiro da fazenda também. Totalizando a área de plantação nossa, nós temos um total de 413 hectares irrigados, 100 hectares de plantio e o restante de sequeiro. Nós temos equipe própria de agricultura também, onde nós fazemos todos os tratos culturais, plantio e a colheita é terceirizada. O único insumo que sai da fazenda para a venda é a soja, que nós exportamos a soja, plantamos a soja só para rotação de cultura. O restante dos insumos nós consumimos aqui mesmo, a silagem de planta inteira, o snapleige e a silagem de trigo. Fora isso, nós também compramos derivados da indústria, polpa cítrica, refinazil, farelo de soja e DDG, que nós usamos na dieta aqui. Hoje nós temos mais de 40 mil embriões comercializados, temos uma central própria para exportação desses embriões. Já mandamos muitos embriões para a Colômbia e temos o nosso mercado nacional aqui que é muito grande também, principalmente o pequeno produtor. Então esses animais, eles se provam em lactação, viram doadora e vão suprir a nossa demanda de embriões e a demanda dos nossos clientes. Entrando agora na parte de genoma, nós fizemos o genoma de 100% das nossas doadoras girolando, é gir, né? E de alguns destaques girolando. O PTA genômico das novilhas e bezerras gir, das vacas com lactação comprovada, foi muito satisfatório, né? Hoje nós temos 5 novilhas entre os top 1% da raça. Então é um resultado que nos impressionou e comprovou os nossos resultados em lactação. Que nós somos, em primeiro lugar, como a maior média de leite, tá? Em primeiro lugar também na nossa categoria como média de valor genético, ok? Estamos aguardando vocês aqui, ansiosos, na visita em conjunto com a Fedegã, né? Boa viagem e aguardamos vocês aqui na fazenda.